Puxa, eu odeio esse mapa, velho Na real, ele é bom pra killer, porque ele é bem pequenininho Eu tô com killer rápido, né Eu gosto de killer rápido, cara Killer lento, que nem a Nancy, lá, não Não dá, não é pra mim Não dá, não dá, não dá Não consigo Eu não consigo Eu passo mal É tão rápido que ela nem viu, velho Esse killer é tão rápido Ela nem se tocou do que tava acontecendo ali Vai, para, 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 para Olha o ganchinho novinho, não tá nem punjado, nem nada Absurdo O pessoal tá errando bastante lá, né Deixa eu pegar aqui Vou ficar aqui Nossa, eu peguei ela direto do gerador, velho Tadinho Caraca, fizeram já? Eles erraram um monte Olha onde é que tem um lá Vai pra cá agora Ali já vi No meio Acabando nesse gerador aqui Correu já Eu travei ele Eu travei ele Ah, ah, eu esqueci que ele tem esse tempinho Eu esqueci, peraí Faz tempo que eu não joguei com ele Ah, cara, droga Aqui, ó Não foi, beleza Eu tenho que acertar mais eles com a fúria, né Para eles ficarem sangrando É um chato quando fica sangrando Ah, money, forte, obrigado por compartilhar a live Errando pra cá, né Estão fazendo aquele ali Aqui mesmo É da hora, eu gosto desse que ele até Só que ele é meio ruizinho Mas, é que é da hora Ah, tá muito longe também Calma, calma Calma aí, calma aí Nossa, tomou uma na nuca, velho É a segunda vez dela Não lembro se foi ela da outra vez Mandou esse cara no gancho E os outros estão aqui Mandou aqui agora Legal Bacana Putz, achei ele Bem o cara que estava no gancho Eita Passou pelo meio do mato Dá pra passar pelo meio do mato Ali, eu não sabia Putz Sabia que dava pra passar pelo meio do mato, cara Ah lá Nossa, esse mapa é meio ruim de enxergar, né Muito mato alto Nossa, olha que absurdo, cara Tá tempo, tá tempo, tá tempo Que absurdo, cara Vocês não tem pouco, eu fico correndo Vou revelar ela Tem aqui Bota três geradores Tem que dar uma olhada maior nos geradores Acho que agora que ela foi pro struggle Antes ela não tinha sido ela, então Ele deu um mortal, velho O maluco deu um mortal de costas, mano Tá louco O cara deu um mortalzão Peraí A taxa aqui O cara está achando ela Tá, aquele cara foi Foi Ela ficou até o final Ela ficou até o final Ela passou pra cá Não tem nada Por que eu destruí esse gerador aqui Gente, olha o vídeo dele que está compartilhando É Henrique Alexandre e Nicolas K1 Obrigado, compartilhar live O cara ficou parado aqui Os ganchos estão tudo meio longe, né Tem esse aqui Acho que vai ter gente naquele gerador Só falta um gerador, né Que droga, mano Nossa, ela Ela fez ela sangrar A outra saiu agora Foi pro outro lado A direita da ponte A direita da ponte Tô vendo, estão se curando Fazer ela sangrar Ah, a lourinha vai morrer, meu Não é possível Ela vai morrer, né Última vez ela no gancho, né Acho que ela morreu Os outros dois vão fugir Porque eles vão terminar o gerador agora Ah, tem um gerador muito longe, meu Olha lá Tá quase pronto Terminar agora Será? Não, né Porque os killers dão um cuecão antes de colocar Pois é, né Eu também segui Perguntei isso Por que eles dão um cuecão Pior que aquele lá Tava bem perto de ser feito, né Da casa também Só que ele não tá machucado ainda Ah, os dois estavam aqui, velho Tá aqui ainda Tá ali, ó Caraca Chata A outra podia terminar o gerador agora, né Enquanto ela foge de mim O pior que eu acho Ah, não tem gancho aqui perto, né Putz, o gancho é mó longe Dá tempo de ela fugir, eu acho Hum, não vai dar tempo, hein Não vai dar, não Deve ficar o gerador máximo Tá no outro gerador aqui Não Cadê a outra? Eu não vou lá naquele gerador Ela voltou pra aquele gerador? Ela voltou pra aquele gerador? Ah, ah Aqui Eu voltou pra estaca zero Aquele gerador ali, né Aqui não tem mais Eu vou lá Pera, morreu Nossa, ela morreu, velho What? A outra deve ter achado escotilha Simplesmente ficou do lado da escotilha A escotilha faz barulho pro killer também Eu não lembro se faz Mas não faz Acho que faz, né Com certeza que ela achou escotilha e ficou por lá Eu não sei onde é que tá a escotilha, na real Então, né Tô tentando ouvir, mas não consigo ouvir nada Opa, acho pra cá Tá aqui Ué Ué Tá aqui escotilha Vai ser mais difícil ela ouvir Por causa do barulho do motor ali Apenas que ela tá procurando escotilha, né Olha ela, mano Dentro da casa ela não tava Ela deve tá por aí procurando ainda Ela não achou, não Pode que ela deixou a amiga dela pra morrer, né Ali? Não Ela achou Ela achou Ela achou Ela passou Não acredito Ah, caralho, velho Que mansinho, mano Ela pulou nos meus braços Ela pulou nos meus braços, cara Ela pulou nos meus braços, cara Caraca, podia me deixar viva Tadinha Ai, velho Vamos dar o killer porque é o mesmo pessoal Vai, não vou jogar com o mesmo killer Né Vamos dar o killer Tá, vamos lá, gente Vamos com o Trapper dessa vez Porque é o mesmo pessoal, né Queria usar, tipo, de novo O Doctor eu queria comprar Na real, o Doctor parece ser da hora Mas eu não sei como é que ele é de velocidade, né Eu gosto do Trapper aí Daquele novo ali Porque eles são rapidinho Eu gosto de killer rapidinho, assim É da hora Tô aqui Nossa, pulou com tudo, velho Que? Por que que ele desceu? Por que que ele desceu, velho? Por que que ele desceu? Por que que ele desceu? Eu não entendi Ele desceu, ele faz barulho Ele não sabe jogar, eu acho, né Por que que ele desceu? Ele faz barulho Sabe, ele passa correndo Nas paradas É, ele não sabe jogar, na real É novato Eu vou até botar trap No gancho Porque como o pessoal Parece ser novo Não é que eles caem, tá ligado O pessoal que sabe jogar Já não cai nessas paradas, tá ligado Mas, enfim Quero botar trap Nas pallets Melhor Tem uma pallet aqui, inclusive Eita Largou tudo Onde é que tem outro Aqui Eita, eu não consigo passar por aqui Eu sou muito gordinho Pera, eu vou deixar por aqui Não, essa parada eu achei que ninguém vai usar Muito no canto Pô, não salvaram ele ainda Velho Eles podem fazer aquela ali fácil Eu não vou ali em cima Vem pro colo do papai Vem Vem pro colo do pai Isso Achei que ela ia se jogar no meu colo Velho Opa, tô aqui Tadinho Ah, eu tô com dó Eles são bem novatinhos Mas não caí na minha trap Pelo menos Vou botar a trapzinha aqui Eu acho que ela ia vir no meu colinho Velho Eles estão fazendo rápido Eles estão fazendo rápido Lá pro outro lado Vai ver que tá aqui no meio Será que ele vai continuar Aquela da casinha Eu sabia que o maluco ia cair, velho Eu sabia que ele ia cair, velho Não esconde, não Depois eu põe de novo Outro gancho aqui mais perto Dessa vez Esse gancho aqui Para 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 Não resista Eu acho que ele não sabe que existe struggle Ele não Ai meu Deus Ele não sabe que existe struggle, velho Ele só morreu Ele só morreu Tem a mesma artilha Porque eu não consigo botar ela aqui Ninguém vai entrar nessa casa aqui Pera Como é que eu vou sair Ah tá Por um segundo eu me achei muito burro Tá ligado Eu achei que eu não ia mais conseguir sair Mas dava sim Essa trap aqui Que ninguém caiu Alguém caiu na minha trap Aquela casinha ali Tá foda, mano Tá foda essa casa, velho Todo mundo sempre caindo ali Opa, desculpa Não vi que você já tinha parado Ah, tem aqui embaixo O porãozinho, né Vou botar aqui no porãozinho Oi Vou deixar aqui assim Por enquanto Para eles entram pelo Pelo outro lado Pera, caiu Puta merda, mano Você vai fazer companhia Para o seu amiguinho lá Calma aí Você vai conseguir Opa Ah, não Eu errei ainda Mano Muito bom, cara Opa, oi Tem mais gente aqui Oi, mais um Ah, não Você tá de sacanagem com a minha cara Meu Deus do céu Por favor Joguem comigo pra sempre Por favor Vamos jogar só Só a gente Pra sempre Oi Oi, gente Mais um amiguinho Ah, que lindo Que lindo Vou chorar até Que fofas As três espiãs Demais Nubes Demais Tadinha Eles não sabiam O cara O outro Ele não sabia Nem que dava pra dar struggle Eu acho Ele morreu nos dois struggle Será pro chão Coesia pros meus ouvidos Opa Tchau Tchau Tudo bonitinho, né Velho Não é tudo juntinho Assim Falta só você Oi Só falta você Agora Viu Ai, filho Eu quero comer Quero dormir Só faltou outro Se eu tivesse guardado ele Pra mais tarde Vai lá Vai lá Isso Boa Cara Nunca mais eu pego Nunca mais eu pego Uma equipe Novata Assim, velho Muito bom, muito bom Tadinhos Eles caíram Três vezes Na minha trap Três vezes Na minha trap Da porta, velho E era o que eu precisava Eu cumpri o challenge Três Três armadilhas Show de bola Uma belíssima saideira Tchau